Um pedido de pouso de emergência de um voo da America Airlines, que vinha de Miami, nos Estados Unidos, mobilizou os operadores do aeroporto de Confins, na Grande BH. A solicitação foi feita por volta das 8 da manhã. A gente vê aí o avião se aproximando da pista e, em seguida, a aeronave arremeteu. É um procedimento em que o piloto decide voltar a subir, como se estivesse decolando novamente. Pode ocorrer por vários fatores, como falhas no avião ou na pista. Segundo a BH Airport, que administra o terminal, todas as medidas operacionais foram tomadas. O pouso aconteceu dentro do horário normal, às 8h14 da manhã. Por meio de nota, a America Airlines disse que o pouso foi cancelado devido à necessidade de manutenção, sem explicar exatamente o motivo.